Como fazer o dinheiro fluir? Como fazer o dinheiro fluir para você? Primeiro vamos conversar sobre essa palavra fluir, fluxo, o que significa? Se você dirige, pode ser que essa palavra seja constante para você, você já tem falado algumas vezes que é o, ah, segue o fluxo, quando você não, às vezes você não sabe que lugar que você, como chegar em um determinado lugar, você fala, ah, vou seguir o fluxo aqui, ou seja, você segue o caminho natural, um caminho onde a maioria das pessoas está fazendo. Então, quando fala sobre o dinheiro fluir, é exatamente isso, é seguir um fluxo, seguir um caminho natural. Como fazer o dinheiro seguir um caminho natural, ou seja, ele vir para você naturalmente? Basicamente é isso, tá? E tem uma coisa que eu ouvi quando eu estava começando meus estudos, na época, sinceramente, eu fiquei até muito chateado com isso, que era, no livro, né, O Poder do Subconsciente, né, fala, se o dinheiro não está fluindo para você, existe algo de muito errado com você. Se o dinheiro não está fluindo, tem algo muito errado. É, isso me incomodou, assim, porque eu falei, como assim o dinheiro fluir? É, eu tenho que correr atrás dele, eu tenho que, é, me empenhar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar para conseguir e tal. E depois, outros livros do Deepak Chopra, Bob Proctor, enfim, vinha exatamente com essa ideia de fluxo. Inclusive, o Deepak Chopra falava também uma coisa que na época me incomodou muito, que era a lei do menor esforço, sabe? A lei do menor esforço, que não quer dizer não fazer nada, tá? Não quer dizer que você não precisa fazer nada. Mas basicamente é o seguinte, para fazer o dinheiro fluir, é uma mudança de consciência. É você entender que ganhar dinheiro é algo natural. Basicamente é isso. Entender que você não precisa lutar, que você não precisa se esforçar demasiadamente. Você precisa fazer algo natural. Ganhar dinheiro é algo natural. Ter essa consciência de que ganhar dinheiro é algo natural, faz com que ele flua. E o que eu quero dizer com algo natural? Como que se ganha dinheiro? Sabe, como que se ganha dinheiro? De uma forma natural mesmo, sem fórmulas mágicas e tal. Basicamente você ganha dinheiro trocando. Alguém te dá dinheiro em troca de alguma coisa. E sempre que você oferece algo que na percepção de uma pessoa tem mais valor do que aquilo que ela está pagando, ela vai te dar dinheiro. Então é natural isso. É natural. Você entrega algo que na percepção da pessoa tem mais valor do que aquilo que ela está recebendo, ela vai te pagar por isso. Você vai receber dinheiro dessa forma. Mas para isso, muita gente não... Quando fala isso, fica assim, ah Fabrício, mas como fazer isso? O como vem depois. O primeiro é a consciência de que é natural. Você precisa ter na sua mente. Ganhar dinheiro é algo natural. É um fluxo. É um... Sabe, pensa na água. Pensa na água. A água corre para baixo. É natural. É natural isso. Da mesma forma, ganhar dinheiro é natural. Desde que você tenha isso na sua mente, na sua consciência. Quando você tiver isso, as ideias vêm. Então, isso aqui que eu estou te falando, né, de... Pode ser que não faça sentido para você, de... Como assim, entregar algo que na visão da pessoa tenha mais valor? Mas o que eu vou fazer? Como que eu posso fazer isso? O como vem depois da consciência. Então, para fazer o dinheiro, para fluir para você, tenha a consciência de que é um fluxo. De que é natural. De que não precisa se esforçar. De que não precisa lutar. De que não precisa enganar. De que não precisa roubar. Enfim, nada disso. É natural. É preciso ter essa consciência. Como que eu tenho essa consciência, Fabrício? Usando, por exemplo, as formações. Por exemplo, por que é maravilhoso saber que ganhar dinheiro é algo natural? Por que é maravilhoso saber que ganhar dinheiro é algo natural? Isso é um tipo de aformação, tá? Aqui no guia, Reprograma Sua Mente, se você não baixou ainda, tem várias outras aformações que você pode usar. Se você quer facilitar esse processo de mudança, tem também as reprogramações subliminárias. Se você não conhece, vou deixar um link aqui. Especialmente a voltada para crenças. Para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e criar crenças fortalecedoras. Lá, enfim, isso vai entrar na sua mente de forma praticamente automática. Através dos áudios subliminares. Tem o link aqui embaixo também. Mas, em resumo, é. Para o dinheiro fluir, você precisa permitir isso. Você precisa entender que ganhar dinheiro é um fluxo. É algo natural. É algo que não precisa de um esforço extremo para isso. Tá certo? Fez sentido? Dá aqui o seu like. Deixa um comentário. Gosto muito de saber o que você está achando. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.